Temos mais cartas apelonas da Copa América e da Eurocopa, gente, é hoje, hein? Hoje nós temos live aqui no canal 6 horas da tarde, então especialmente não teremos o rumo, mas teremos live. E a live vai ser muito boa, eu e vocês, tá? Juntos, vamos jogar draft, vamos fazer outras coisas, vamos trocar ideia, conversar, montar um time aqui ao vivo. Vai ser lindo, anota aí pra você não perder 6 horas hoje aqui no canal que mais cresce do Brasil, aqueles, né? Mas outra coisa importante, a live não vai atrapalhar o jogo do Brasil, tá? Então assim, a gente já vai acabar antes, bem antes do jogo do Brasil, você só vai ter um aquecimento pré-jogo do Brasil aqui pra gente trocar aquela ideia maravilhosa. Aguardo vocês na live hoje, hein? Ó, temos cartas apelonas? Temos. A gente quer o Rodrigo, tá? O Rodrigo, mano. Que isso? A Hansen também é bem-vinda. Ok, a gente conseguiu o Martinelli, eu fiquei bem feliz, tá? O novo Martinelli aí da Copa América. Ó o Mbappezinho aqui, cara, eu não consegui o totes dele ainda, tá? Não vou pegar ele não, vou pegar o Williams. Mas a parada é que eu quero testar sim o Rodrigo. Ele tem 4 PlayStyle Plus, 96, promete pra caramba ser uma cartinha bem absurda. E a gente tem a primeira cartinha das Copas, o Fratese. Italiano Fratese, venha pra cá! O outro meio campo central é o Vitinha 96, que isso? Ó, a Meiuca tá formando legal, tá? Uuuuuh, tristeza. Só foi eu falar, não dá pra abrir a boca, gente. Tem que, ó, montar o draft quietinho. Zagueiro, tem um monte de zagueiro bom também, que saiu aí. O Koeman, inclusive, tem uma carta melhor que essa. Mas aqui, de todo caso, eu vou com ele. Goleiro. Opa, opa, opa! Brilhou assim, apareceu aquela bandeirinha, a gente sabe que a Eurocopa vem pra cá, o Black 96. Com licença, né, mano? Que cartinha. Ih, Salibá 97! Ele deve ter ganhado o upgrade já. Eu não sei quando esse Salibá saiu, acho que foi na primeira seleção da Eurocopa. 97, ele deve ter ganho o upgrade. Se o time vence uma partida, né? A França venceu. Caraca, moleque, ele ainda tem aqui antecipação, carrinho limpo e disputa aérea. Dedicação alta na defesa, 1,93m, é rápido, é brabo, o homem é forte. Mano, três cartinhas da Euro lindas. E na esquerda, vamos com a Lawrence. Na direita, não foi tão ruim, não. Sanches aqui, tá valendo, tá valendo, 92. Ok, a zaga até que tá boa, né? Mas pode melhorar, sempre pode melhorar. Goleiro reserva, a gente tá feito. Vou pegar o Yashin. Caraca, Yashin e o Black. E agora, gente? Vai ser o IA, né? Ninguém vai jogar aqui mesmo. Zagueiro, zagueiro lateral. Uh, foi ótimo. Carmona, Lawrence sai. Upgrade necessário. Ó, Mindar. Esse Mindar eu já testei, não testei? Ou não cheguei a testar? Acho que sim. Ele faz a ponta esquerda, a gente pode usar ele no lugar daquela jogadora, né? Ele tem 91 também, mas ele tem um ritmo ali alucinante. E pode ganhar o upgrade de ser maluquinho também, cara. Mindar vem pra cá e entra no lugar da ponta esquerda. Volante. Uh, ó quem tá aqui, o Kantezinho, cara. E o Palmer, mano. Mas assim, me disse que ele faz meio campo central. E ele faz. Vamos de Kanté. Mano, o Kanté, nossa senhora. Quem é uma das antigas, acompanhava aqui no canal 20, 21, acho que 22 também, 19, sei lá. O Kanté sempre tinha cartas épicas. Eu não lembro qual era o FIFA, se era o 22 ou o 21, que ele tinha um tote, mano. Que era surreal. O cara tava em todo lugar do campo. E quem assistiu o primeiro jogo da França nessa Eurocopa, ele jogou exatamente assim. E o cara tá jogando na Arábia. Mó desperdício, tá ligado? Porque ele joga muito ainda. Kantezinho é brabo, não tem jeito. Não é o homem mais simpático do mundo. Meioca formada, hein. Só falta o Rodrigo, gente. Oh, cartinha nova aqui também interessante. 3 play style plus. Vai entrar no lugar do Kenny. Mano, o time tá legal. Falta o Rodrigo. O Rodrigo. Gente, tem que vir o Rodrigo. Messi. Rodrigo, 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 Rodrigo. Grimaldo. Também é bom. Aqui vai ser pro entrosamento, vamos ver. Ah, então fica a água carmona. Rodrigo, vem mais uma goleira boa, o Berdorf. Também é interessante, também é interessante. Dá pra usar na zaga, mas a gente tá bem de zagueiro. Pegar a goleira. Rodrigo, please. Golovan. Sempre aparece Golovan, né? Rodrigo, please. Tá entrando de novo. Na área de Rodrigo, é. Não vai ser hoje que o nosso Rodriguinho vai aparecer, cara. Poxa vida, mano. Não dá vontade de descartar esse time aqui. Mas não dá mesmo. Cara, o time tá bom demais pra ser descartado. Dá uma pena, né, mano? Meioca forte aqui com o Kantê. Vitinha, esse maluco da Itália. Vamos pegar o treinador, vai. Vou pegar esse treinador aqui, vai dar um pontinho de entrosamento. E tá aí. Esses são os destaques. Eu vou testar o time. Não tem como não testar esse time aqui, velho. O Rodrigo não veio, mas tá tudo bem. Vamos lá. Tem um papezinho aí. Eu não vi o time do cara, mano. Eita, já veio. Cheio de graça. Perdeu a bola. O Frates dominou que nem a cara dele agora, hein? Recuperou a bola. Kantê também foi mal. Para. Para que o Oblak tomou um gol desse. Cara, inacreditável o gol que o Oblak tomou. Ele tava na bola, mano. Ele tava na bola. Dá um chute despretencioso. Não tinha o que ele fazer a não ser chutar. A gente tava com a marcação encaixada na frente dele. Olha lá. E aí, cara? Ah, para que o Oblak... Olha lá, o Oblak na bola, mano. Pulou todo torto. Mbappé padrão ainda, gente. Que isso? Ai, dominou mal. Toma. Pronto. Muito obrigado, Vi. Me deu o gol de volta aí. Quer dizer, já me botou no jogo de novo. 1x1. Nossa, o Robert fez o gol. Pô, bola no Sanches. Não sei se ele é muito rápido. É rapidinho. Boa jogada. Fala dele, Robert. Rapaz, miramos. Que atacante é esse, mano? O maluco é brabo. Rapaz, duas chances e dois gols. O homem brocou duas vezes nas duas oportunidades. Pô, girou por cima do Kanté. Ah, não. O Kanté não perdoa. O Sanches tá jogando muito, hein. Vai mindar. Mindar foi bem. Cruzou lá atrás. Ai, Frates não conseguiu. Cara, o Sanches não tá deixando o Ronaldinho jogar, mano. Ah, Hansen agora foi que nem um caminhão de tão lerda. Vai tomar um... Poxa, vamos tomar gol do Mbappé assim, né? Caramba, olha o perigo. Eu saí com o goleiro. A bola ficou viva ali. No fim deu tudo certo. Opa. Ah. Sai fora. O cara tá provocando. Pegamos um provocador. Vamos ver. Olha, ele fica metendo debilizinho. Fica me provocando direto. Assim que eu gosto. Vamos tentar deixar ele irritado. Fazer mais gol. Nossa, o Salibar agora deu... Não, não pode tomar gol, não. Ah, pá. Para, pá. O juiz deu pênalti. Mano, eu não fiz nada. Eu tava parado na frente dele. Vamos dar a cavadinha? Não. Cara, inacreditável esse pênalti, velho. Na moral mesmo, hein. Olha, ele é provocador, tá vendo? Vai fazer a comoração pra provocar. Beleza, calma lá. Esse cara aqui, mano, vai ter a dele. Escreve o que eu tô falando. Ele vai ter a dele. Pênaltizinho roubado. De Natalho 97 pra água. Vitinha. Boa jogada do Vitinha. Fez a fita de novo. Ah, e na hora do passe ele viajou. Vitinha foi bem. Boa jogada. Ah, e não conseguiu finalizar. Pô, a Alga... Eu ia falar, a Alga Carmano tá jogando bem. Aí ela vai dar um passe desse. Boa. Vitinha também, outro, tá jogando bem. Pra expulsar, hein. Pô, uma faltinha nessa... Ah, juiz. Por trás ali de graça. Expulsa. Manda embora mesmo. Boa. Tem espaço pela lateral. Graham. Fez a fita. Boa jogada. Faz o gol. Ah, e pegou o goleiro dele. Canta aí. Ó o Salibar. Pegou. Perdeu o Fratese, mano. Meu Deus. Boa jogada da Graham. Usou lá atrás. Pegou de novo. A gente vai bombardeando. E o goleiro dele vai salvando tudo. Boa, Kantê. Ai. Fratese. Meu Deus do céu. Fratese. Vai, provoca, filho. Vamos voltar bem devagarinho aqui, assim, ó. Pro meio campo, só pra deixar ele irritado. Ele provoca, a gente devolve. Isso mesmo. Isso mesmo. Só pra deixar ele brabinho. Pra tese, finalmente, hein. Tava perdendo o gol pra caramba. Aí, ó. É sempre assim, né. Provoca, aí não aguenta uma provocação de volta e desiste. Como irritar o seu adversário chato? Toma. Trouxa. Foi embora. Partiu. E tava 10 chutes contra 5. Foi um amasso. Hoje vamos fazer um negócio diferente. Como o nosso amigo trouxa aí desistiu, vamos montar outro draft, então. Não, porque eu quero ainda, né, uma esperança conseguir o Rodrigo. Vou pegar essa Tati que ela tá apelona ultimamente. E começamos com o Ney, cara. Mas aí eu vou dizer quinho. Tá? Esse Neymar aí padrão, deixa ele de fora. Ponta direita. Ponta direita. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Não. Garrincha. Esse Garrincha quando saiu, mano. Eu demorei pra conseguir ele, velho. Não foi tão fácil assim. Dois icons brasileiros. Interessante. Esse Borja tem história, hein. Esse Borja aqui tem história e já fez história aqui no canal. Esse maluco aí é brabo, cara. Tem até o Henrique, é 94. Temos o Hallamann pegar o Borja. Confia nele, confia. Sério, é bugado. Ponto esquerda. Mais icon. Botar o Lineker aqui, mas a gente tem que tirar o ponto esquerda melhor, né. Cara. Será que não vai vir o Rodriguinho pra gente, mano? Tá difícil assim, é, Doni? Solta aí. Solta aí. Zagueiro, Virich. Temos o Blank. Temos o Ranco. Vou de Blank. Mais zagueiro. Agora, Maldini. Olha o Pepe aqui, hein. Interessante também. Mano, fecha com 97 pra gente. Um Salibar 97 de novo. Seria interessante. Vou pegar aqui o Wobin. Wobin. Moi. E na direita tem o Frimpong, mas não vou pegar essa carta do Frimpong, porque sempre vem uma carta especial dele. Do lado esquerdo é ele, Machado. Também já fez história aqui no canal. É bom de bola. Deixa o Machado dominar a posição ali. E aí a gente tem aqui o Donnarumma, que é brabo. Beleza. A gente precisa melhorar algumas peças. E precisamos do Rodrigo. Doni aí. Goleiro reserva já tá no papo. Deixa eu botar o Diogo Costa pra jogo. Quer dizer, pro banco. Excelente. Uh! Ah, não. Ah, não. Eu preciso de lateral direito, mas aí, cara... Veio um Cap de Vila 97 com 4 Playstyle Plus. Ele ganhou upgrade, né? Caraca, moleque. Que cartinha sensacional. Poxa, dói deixar... Pô, mas é o Carlos Alberto que precisa de lateral... Mano. Aquela coisa... Ah, ah, ah... Na esperança de vir um lateral direito. Aí, ó. Já deu ruim, tá vendo? Já deu ruim. Pior que o Machado é bom. Nem pressionar a lateral esquerda, porque eu fico o olho grande. Essas cartas aí, novas. Absurda. 97, 4 Playstyle Plus. Estamos sem lateral direito, porque eu fui olhudo. Continuamos aqui na caça. Da hora. Temos a... Eu não testei ela ainda. A Carolyn aqui, mano, 96. Que cartinha linda. Ela joga no ataque na ponta direita. Mano, vamos trazer ela pro time. E ela tem o quê? De Playstyle Plus. Cavadinha, passe de GPS e veloz. E ela tem aqui também o ritmo, que é forte. Finalização é boa. Até o físico. Dá pra jogar ela de atacante, mano. Ela tem um físico interessante. Calma lá. Ó, vou tirar o Garrincha por enquanto. Mas não sei se vai ficar assim, não. Eita. Eita. Full Crook não testei ainda. Veio o Messi, 97. Gente, eu sei que o Messi é 97. Eu amo o Messi. Mas eu já joguei com essa carta dele um milhão de vezes. Eu sempre tenho que explicar isso pra vocês. Porque às vezes eu, tipo assim, não vou pegar o Messi agora. Vou pegar o Full Crook. E aí, tem comentário assim. Meu Deus, como ele é burro. Ele não pegou o Messi. Eu sei. Eu amo o Messi. Essa carta aqui é um absurdo. É melhor. Mas eu quero testar a cartinha nova. Então, Full Crook aqui, mano. Promete. 94. Tá? Tem 5 de perna ruim. E ele tem aqui, ó. Chute colocado. Domínio. Disputa aérea. É o centroavante nato. E aí, o nosso Borja vai pegar o banco. Interessante. Cara, se eu tivesse pego o Carlos Alberto, eu tava com o time pronto. Eita. Ah, eu preciso de meio campo central também. Malar na esquerda. Também é um upgrade, na minha opinião. Tony, ei. Vamos lá, hein. Boa. Sosboslay. Sosboslay. Se eu estiver falando o nome dele certo, né? A gente precisa de um meio campo. Vai ser ele mesmo. Aí vai tirar essa jogadora alemã aqui. Cara, se não vier o lateral direito, eu vou ficar muito triste. E eu acho que não vai vir mesmo. Tá vindo lateral esquerdo o tempo todo, cara. Ó. Ninguém faz lateral direito, não? Ah. Eu vou pegar aqui o maior overall. Não vou usar ninguém. Salah. Ah, interessante. Calma aí. Deixa eu ver se essa jogadora não faz aqui lateral, não. Caramba. Vou morrer. Vou morrer com aquela... Mano, vou morrer com aquela lateral direita ali. Certeza. O Ney parou. Parou. É a última carta. Proif. Mas a gente vai fazer o seguinte. O Machado vai fazer a lateral direita pra gente. Pronto. Vamos acabar com esse problema. A gente vai pra esse jogo aqui, tá? Quero testar o full crook. Não veio o Rodrigo de novo, né? Doniê escondendo as sete chaves da gente. Não tem problema. A gente vai caçar ele, Doniê. A gente tem tempo. A gente tem tempo. E é isso. Então o Machado vai entrar na direita pra gente. Meio campo não ficou tão forte assim. Mas vamos lá. Peguei esse treinador. Ninguém nos ajudou de cruzamento. Agora a gente vai ter um segundo jogo nesse draft. Inédito, hein? Nunca fiz isso. Montei um time, joguei. Montei outro time, joguei. Rapaz, cheio de aico, hein? Time bom. E eu tô pela Caroline. É Caroline também? Essa aqui, ó. Brasileira aqui, ó. Caroline. Cara, parece ser muito monstro essa jogadora. Só foi falar e perdi a bola que nem um trouxa aqui, né? Ih, pegamos um cara bom agora, hein? Boa bola. Ah, tem que botar o Machado. Quase que eu esqueci. Jogando fora de casa. Vou jogar da Caroline, aí, ó. Não, fala nossa lateral aí. Boa bola do Zico. Aí é capo de vila, filho. Capou bem de dois. Cruzou. Ai, ai, ai. Zico. Cara, que jogada do... Que bolaço do Zico, mano. Rapaz. Grabo. Ó, tira Coivisto. Muito obrigado, hein? E vai o Machado lá mesmo. Machado já mostrando que tá... Vai ajudar mesmo fora de posição. É boa chegada. Ah, era no meio ali. Que isso? Boa, roubados. Boa bola. Capo de vila. Tá sem goleiro. Tá sem goleiro. Boa. São os boas lá, né? Fala dele. 2 a 0. O time encaixadinho. Vai passar de novo o capo de vila. Ai, que tirada, mano. O Machado tá jogando bem. O Machado tá jogando bem, mesmo fora de posição. O Machado. Ó, Carolyn. Zico vai chegar. Quase fez, hein? Ia fechando ali. Ai, passou na frente todo mundo. Cara, Carolyn tá jogando muito. Boa jogada dela. Ah, eu passei, forcei, né? Nada a ver passar ali. Bola. Achou um passe ali. Boa. Ah, não. Olha o espaço pra bater. Boa, Donnarumma. Cobrou na área. Ai. Recupera na dividida. Boa bola. Será que dá? Esqueceu da bola, parece. Boa bola. Ó o nosso amigo Fulcrook. Ai, perdeu. Pensei que ele ia fazer. Boa bola. Capter vila. Cruzamento. Pegou o goleiro. Intercepta um passe no ataque. Olha o perigo. Drogba desviou do Naruma. O time dele melhorou bastante. A gente tem que cuidar. Cruzou atrás. Nossa, se faz esse é um golaço, mano. Agora eu dormi aqui, hein? Cara, pra tirar a bola do Drogba, velho. Cola no corpo do homem. Tô viajando aqui. Agora ele muda a cobrança. O time tem que acordar. A gente tá tomando uma pressãozinha aqui, chata. Capo de Vila vai passar. Isso. Capo de Vila é muito brabo. Ai. Quase que a gente levou o escanteio. Fazer um cruzamento aqui. Tem um Fulcrook, né? Ele é o homem da cabeça. Aí, ó. Defesaça. Ai. Mas o escanteio era nosso. Não acaba o primeiro tempo, não. Pode capo de Vila de novo. Cruzamento. Ai, ai, ai. Uma hora vai funcionar essa jogada. É a Caroline. 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 Uh. Caroline. 3 a 0. Fala dela. Braba demais. Demais. Cartinha sensacional. Ó, de novo. Capo de Vila sempre aparecendo bem. Usou. Ai, Caroline. Chega. Não deu. Boa bola. Malar vai. Se manda. Cruzamento. Caroline. Quase. Confesso que o nosso Fulcrook decepcionou. Então eu botei o Bora aqui. Eu já sei como é bugado. Não é, escanteio. Aí, ó. Ó, tá vendo? Na primeira quase que ele broca. De novo nele. Defesaça. Ah, mano. Vandersar salvou demais, hein. Caroline entrou pra cá. Boa jogada da Caroline. Ó o Borja. Borja. Domina. Borja. Pegou de novo o Vandersar, mano. Cruzamento. Borja. Não deu. Capo de Vila. Garrincha. Ninguém consegue. Agora levou uma sorte danada. Puxa, ele levou uma sorte danada. E aí, pegou a gente todo desorganizado lá atrás. Boa, Caroline. Passo pra jogar. Quem sabe o contrato. Se manda na velocidade. Eita por cima, um golaço. Já pensou, se faz, mano. Passar aqui, hein. É o Maldini. É o Maldini. Tocou na Caroline. Caroline. Pra acabar com o nosso adversário. Dois adversários aniquilados nesse draft aqui, velho. E a Caroline é muito boa jogadora, mano. Ele vai desistir, eu acho. É, dito e feito. É, amigos. 4x1. Daí, mano, foi um massacrezinho, né. Ele teve um momento bom no jogo. Não conseguiu fazer muito gol. A gente meteu 4. E agora sim, a gente vai acabar o draft. Não se esqueçam da live hoje, hein. 6 horas da tarde. Mas que draft insano. A gente não conseguiu o Rodrigo ainda. Será que a gente não consegue ir na live? Aguardo vocês 6 horas aqui no canal. Tamo junto e até mais.